Agora sim, segue o jogo. Júnior no lançamento, a bola cortada para a Ana Lene lateral. Time da Cristina Lene de Rola, Júnior, tocou, adiantou demais, tiro lateral. Ana Cordeiro vai repor a bola. Time marcando sobre pressão. Opa, pode pintar o primeiro. Cata firme o Cordeiro. Segue. Time do campo de defesa, Ana Cordeiro, sai jogando. Olha aí, esse cabo é bom de bola. Esse cabo é bom de bola, esse cabo é bom de bola, esse camisa nova é bom de bola, lateral. O camisa de 2013 vai rolar a bola. Há muita demora. Rola. Opa, reversão. Ana Cordeiro faz o lançamento, Júnior no cortinha de canteio. Lá vem o drone, vamos ver quem sabe, bora marcar meu povo. Bora rolar no cortinha, esse cabo é craque dele. E balançou! É para Ana Cordeiro. Bola no final, 1 a 0. Dava para pegar, Denilson. Vai, rola a bola. Júnior, camisa do número 10. Mandou retornar. Júnior dizem, cara, a bola está na cama de defesa. Júnior tenta puxar, tenta os tanques e barranco. Ana Cordeiro rebate, rebate. Leonardo puxa pela esquerda, zaga, corta. E é outro escanteio. Saca para o lado da Cristina Leite. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Rolou. Passa para toda a extensão da área. Houve desvio. Faz a bola para Ana Cordeiro. Cobrança rápida. Rola para o camisa de número 9. O camisa de número 9 é bom de bola. Ele chuta. Ele chuta. Olha aí. Pegou a sobra. Chuta o petequinha pela linha de fundo. O camisa de número 9, jogador mais velho em campo. O camisa de número 9 é bom.